Saúde e qualidade de vida, motivos que fizeram a dona Ivoni, de 83 anos, se aproximar do Pró-Saúde, um projeto da UFSM em parceria com a Prefeitura de Santa Maria, que leva atividade física para a comunidade. E a minha filha disse, mãe, tu não para, pelo amor de Deus, eu digo assim, se eu parar, agora que a professora falou lá que a gente tem que estar se movimentando. Então eu agradeci estar aqui, está sendo muito bom para a gente. O projeto multidisciplinar conta com o trabalho de profissionais de diferentes áreas. Educação física, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, nutrição e psicologia. Entre as atividades oferecidas estão pilates, musculação e treinamento funcional. E o objetivo deste projeto é trazer exercícios físicos gratuitos para a comunidade de Santa Maria. Principalmente para aquela comunidade que não tem acesso a um clube privado ou uma academia, que muitas vezes não tem condições financeiras de fazer exercícios físicos de qualidade. Então nós procuramos atender também pessoas com doenças crônicas e gestantes, com diferentes modalidades, de forma gratuita, no Centro Desportivo Municipal. Nós já vemos, assim, nas primeiras semanas das práticas dos exercícios físicos, a melhora na questão da saúde mental. A alegria é que a comunidade vem para o Centro Desportivo Municipal para fazer os exercícios físicos. Ao aliar o ensino, a pesquisa e extensão, o projeto proporciona experiências profissionais aos acadêmicos e traz benefícios à saúde dos santamarienses. Depois de dois anos que eu e todos os meus colegas a gente viveu um período de reclusão, onde a gente tinha apenas a teoria, ter um projeto como o Pró-Saúde aqui, podendo entregar para a comunidade um serviço de qualidade, é literalmente o que a gente queria. Poder botar o conhecimento à prova e ter a real prática, a vivência da profissão. Então é uma realização, assim, para mim e para os meus colegas. Além de ofertar 16 modalidades esportivas, o Pró-Saúde também atende públicos com necessidades específicas, como os pacientes com fibromialgia, uma síndrome caracterizada por dor crônica e generalizada que se manifesta especialmente nos tecidos musculares e nas articulações. A fibromialgia é multifatorial, então tem muitos fatores que vão envolver ela. Dentro do que a gente sabe que os estudos apontam que o exercício físico é prolongado de pelo menos duas a três vezes na semana, eles melhoram a dor, melhoram os sintomas depressivos, melhoram o sono e a qualidade de vida dessas pessoas. Alguns estudos mais avançados mostram que, inclusive, é uma redução no número de medicamentos que eles tomam, de analgésicos e anestésicos. Então o exercício físico acaba sendo um importante aliado no tratamento das pessoas com fibromialgia. A procura tem sido bem grande para a nossa surpresa. A gente teve inicialmente 84 inscrições, nós temos apenas 20 vagas, mas agora essa lista já encontra-se em 150 e a gente sabe que tende a aumentar considerando em torno a estimativa de 6% da população de Santa Maria que possuem fibromialgia. Então esse número vai aumentar. Dona Ivoni convive com as dores da síndrome há mais de 20 anos, mas com a participação no grupo, já observou evolução nos movimentos do dia a dia. Eu tinha dificuldade até de levantar, né? Porque eu levantava lentamente e me agarrava no roupeiro e ia em devagar porque parece que está tudo travado, né? E agora não, agora eu já me levanto que é uma maravilha. Ninguém me vê eu deitada a não ser a hora de dormir. Além dos exercícios físicos, o grupo proporciona um espaço de educação e saúde. Semanalmente, trocam experiências e tiram dúvidas sobre temas que cercam o diagnóstico. Então isso, assim, é uma alegria para a gente que trabalha com a comunidade e certamente para a comunidade ter esse espaço de prática e de interação social é fundamental. Tchau!